Eu sempre soube que isso não daria ação Tu criaste coisa sem saber primeiro Os meus sentimentos se calaram mesmo O egoísmo me fez se secar por dentro Mas agora vá lá Não me cales, me deixe falar Sou tão macho pra ser dobrada Esquece o mundo, vem tá comigo Porque não te vejo como tal Não em me assista, não vemos da mesma mãe Eu e tudo, e eu no bom clima Vem só a madrugada pra esquentar e tem um clima Para de dizer que não me sigas Corpo desenhando, gosto de cura chamativa Espero que pare todo o sexo e tô contado a ti O objetivo tá contigo sem fingir Vem pra mim Vem pra mim Vem pra mim Eu cansei dessa história menina Que tu não queres entrar na minha vida Eu e tudo, e eu no bom clima Todo mundo sabe que a gente combina Eu sinto que tudo é na minha Mas eu tenho medo de sofrer Mas eu tenho medo de sofrer Mas eu tenho corpo perfeito Tôs a batendo Mas eu sinto que nem tem moda Tôs sempre a falhar É drogada, vai dizer-te difícil Insiste que queres ser amiga Garanto que nós damos química Amigo 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 Tu só me cascou Amigo 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 Manda para de aleitar pra Miguel Sei que tem que custar Para te abraçar Se não queres perto e pro outro nível É melhor parar Tu só me cascou Amigo 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 Obrigado.